Foi inaugurado na tarde desta terça-feira o Auditório do Setor de Tecnologia da UFPR no Centro Politécnico. O espaço fica no primeiro andar do prédio central do campus e existe há muitos anos, porém recebeu melhorias que incluem pintura e chão renovados, novas cadeiras e sistema de áudio e vídeo atualizados. Os recursos para a reforma vieram em grande parte por conta do evento da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada no mês passado na UFPR. Depois da inauguração, os presentes aproveitaram para ouvir a apresentação da tradicional bateria C7 e conferir de perto o novo letreiro da UFPR, instalado ao lado da estação Tubo, na frente do prédio. A iniciativa partiu do setor de tecnologia e pretende incentivar a comunidade acadêmica a registrar o amor pela universidade em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais. Foi uma iniciativa nossa, do setor de tecnologia, mas é uma iniciativa para a comunidade. O pensamento nosso realmente é fazer essa integração entre os diferentes setores da universidade, mostrar que a universidade é uma só, que o Centro Politécnico é um só e que nós amamos o UFPR. Por isso essa vontade de estar junto, de fazer as coisas juntos, de tomar as decisões juntos. Então, eu amo o UFPR que vocês estão vendo aqui atrás de mim, é justamente para isso, para criar esse sentimento de pertencimento, de pertencer ao UFPR, de fazer parte do UFPR. A verdade é que a SBPC nos deu um grande desafio, em um momento difícil, mas que a gente estava saindo de uma pandemia e voltou a alegria, a alegria de circular para o campo, circular, de melhorar toda a nossa infraestrutura, principalmente os auditórios, recuperar algumas artes e principalmente um lugar que simboliza o amor ao UFPR, a nossa universidade mater, que é a universidade. Foram legados que a SBPC nos deixou. A SBPC deu muito trabalho, deu muita alegria, deu, claro, também muita despesa, mas despesa boa, como essas. O legado é isso, é a gente deixar esse auditório da tecnologia reformado, inteiramente reformado, como também o auditório do Lau Grosman, como também o auditório da Química, como também o auditório do SESEC, em parte, como o ANF10 do setor de ciências biológicas, então uma série de coisas certamente deixaram a universidade, do ponto de vista material, melhor do que antes. E essa, eu amo a UFPR, que foi colocada pelo setor de tecnologia, eu acho que coroa um pouco todo esse sentimento que todos nós saímos no final da SBPC. Isso aqui já é um sucesso, já virou o lugar de parada obrigatória para o pessoal fotografar. Então é um momento de muita alegria, de registro, enfim, dessas melhorias em tempos ainda complexos, do ponto de vista orçamentário, mas que podemos deixar aqui como um legado importante da SBPC para a nossa UFPR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho